E vamos continuar a sacudir na rede do Brasileirão. O Palmeiras vence, Cristaldo fez 1x0 em cima do Criciúma. Ah, Palmeiras, o que que eu vou ver ali? É, parmeira. Eu acho que foi falta. Eles falam que não, mas o cara fez falta no zagueiro. Cleiton Veloso foi o árbitro. Ah, mas... Mineirinho, e aí? O que é, Cleiton? Ô, Cleiton, vacilou? Vacilou, vacilou, é bom contra, mas é... Vamos voltar esse lance então, viu, Rodrigo? Curitiba meteu 3 na Chapecoense, Robinho, Marquinhos, Saudade, Vibrantim. Saudade, sim. Olha lá. Um grande jogador do Cruzeiro. E o Joel completa. A vitória do Cochá. Tá desencantando um pouco, hein? 2x0. Ó. Ó, olha. Ah, mas o que que é isso, gente? Chapecoense também, hein? Pelo amor de Deus. E aí você vê agora, de virada, foi a vitória do esporte. Tiago Ribeiro, saudade, Ribeiro? Ah, sim. Foi um grande jogador. Olha só a jogada dele, Jair. Ó, ó, ó. Golaço, hein? Golaço. Golaço, hein? Tiago Ribeiro, mas aí... O bala saiu. O Celso do Enderson Moreira não segurou o Patrick. O Patrick fez 3 gols para o esporte. O quê? 3 gols para o direito. O Patrick aqui no Atlético. 3 gols. E aí o gol do Goiás, Samuel, para cima do Flamengo. E o Lúcio já começou, né? Na Arena Pantanal, que teve 1 milhão e 900 mil reais de renda. Ah, isso aí nós... Inclusive, nós estamos fazendo direto. Dá para repetir agora? Aquele primeiro gol lá. Porque a bancada ficou aqui na polêmica. O que você vê aí? Ou é? Pega aí. O cara empurrou o futebol também. O Palmeiras e Criciúma. Olha lá, empurrou. Olha lá, empurrou. Arbitragem do Cleison Veloso Pereira, de Minas Gerais. Ah, mas o contato dá... Tinho pequeno, não, não. Tinho pequeno é tinho pequeno. Tadinho, olha lá. E olha lá. Empurrou. Empurrou. Eu acho que foi empurrou. Eu acho que foi empurrou. Eu acho que foi lance de jogo mesmo. O jogador ali que deu bobeira. Não, não, empurrou. Não, mas o futebol é esporte de contato. Assaltaram o Criciúma. Não, não é assim, não. Assaltaram, assaltaram. Que isso? Depende do contato. Olha lá, empurrando. Não, não. Não, não. Deslocou ali. Eu não gosto do Criciúma, não gosto da Meca. Depois dessa vitória, essa declaração bombástica. Vamos aqui, olha. Figueirense é o 11º, Flamengo 12º, Atletas Paranaense 13º, todos com 25º. Botafogo 14º e Palmeiras começa a folgar um pouco, 21 pontos, mas não pode ir, né? Chapecoense, 20. Zona de rebaixamento, Curitiba, Vitória, Criciúma e o Lanterna Bahia que vai encarar o líder. Não, o Bahia tem quanto? 17, 20. Tinha, tinha 17. Por quê? Vai para 20. Você vai para 21. Ah, vai sim, vai, vai. Sonho meu. Sonho meu. É, sonho dos dois aqui. Sonho meu. É o sonho dele.